No último programa apresentamos um apartamento duplex de 500 metros quadrados. Cozinha, sala de estar e jantar, quarto das crianças, tudo projetado pela arquiteta Daniela Andrade para um casal apreciador de obras de arte e design arrojado. Hoje vamos para o segundo andar e assim conhecer o que ainda há de mais luxuoso nos ambientes que dão acesso à cobertura. Bom, Anny, esse é o espaço da Suíte Master. Incrível, né? Díssimo. E eu percebi que o segundo andar é reservado para dois ambientes que são integrados, né? A sala de vídeo e a própria suíte que se integra com a área íntima do casal. É, pelo fato dela ter sido posicionada aqui no segundo pavimento, a gente conseguiu dimensões bastante generosas, onde a gente consegue ter não só a suíte propriamente dita, mas tem uma sala de banho mesmo. É uma parte de vestir, é o closet, com áreas bem separadas mesmo. Esse aqui, por exemplo, é o closet do marido, do homem. E essa intervenção é interessante, até porque fechada parece que é um painel único. Exatamente. O espaço dele ficou aqui, com uma porta única, e ela realmente já fecha o closet dele. E aqui agora, o feminino. É lógico que ele tem que ser maior e com... Sempre, né, gente? Mulher é mulher. Com mais detalhes. Tem muita roupa, muito sapato, então o espaço para ela realmente tem que ser personalizado. É, diferente do outro, ele já conta, realmente, com as portas em cada parte dele. Ele é bastante espelhado, tem algumas coisas que realmente só mulher, né? Gente, olha isso! Muito espaço, assim, quando a gente tem espaço, fica realmente muito mais fácil para trabalhar e para setorizar as coisas. Por exemplo, os vestidos longos, eles entram de uma forma bem tranquila, sem nada muito apertado. Eu acho que realmente é um sonho aí, que eu pude realizar para a cliente, de ter um espaço tão bacana como esse aqui para o closet. Mas nada tão especial como essa banheira de imersão, porque ela fica posicionada em um lugar, assim, único, contando com a vista toda para ela. E é uma peça também realmente muito linda. Boane, essa é a área mais reservada da casa, que é a suíte do casal, onde a gente tem a parte da cama propriamente dita. A cama foi tratada como um elemento que compõe todo o projeto. A gente não tem uma cabeceira solta, um espelho solto, todos os objetos, eles estão integrados. Você mescluou bem aqui também o preto com o dourado. Acho que é uma combinação super chique, está bem presente aqui nesse quarto. A base do apartamento toda é um piso bem claro, é um piso branco, branco, branco. Mas, trazendo o diferencial de alguns ambientes, esse teve realmente essa marcação. Tem propostas de papel de parede especial, o próprio couro do revestimento da cama. Aliás, que lindo esse papel de parede, né? É, ele, na realidade, ele dá a impressão de ser uma pedra, mas é um papel. A gente tem um armário que consegue acompanhar o pé direito duplo. Então, na parte de cima, ele é um maleiro. É um armário realmente com 3 metros e meio de altura, que não é muito comum. O senhor armário. É, de ser visto. Mas ele, né, contempla tudo isso. E em cada cantinho a gente consegue aproveitar com alguma coisinha. O que eu acho que é o grande lance da marcenaria, feita sob medida, é exatamente isso. A gente poder utilizar cada espaço e fazer todas as coisas de uma forma bem personalizada. Agora, vamos para o nosso último passo nesse projeto, no apartamento, que é a cobertura. Onde a magia acontece, onde a gente recebe os nossos amigos, que o casal tem muitos, né, faz eventos e tudo mais. Vamos lá. Bom, Anny, chegamos na área aberta, de lazer, né, que contempla uns elementos especiais. A gente tem, por exemplo, uma lareira aqui em Vitória, que é uma lareira a álcool. Ela não precisa de nenhuma tubulação e ela traz um ar bem aconchegante para aquela parte dos bancos. Aqui, a piscina com a iluminação de LED, ela troca de cores. Hoje a gente está com o azul, mas ela fica rosa, verde. O interessante que eu percebi nesse projeto seu é que três estilos estão presentes. O moderno, o clássico e o rústico, que vem para essa área mais intimista. Esse ambiente, ele é mais rústico porque ele é mais descontraído, né? É uma área onde a gente consegue receber também bastante pessoas, mas às vezes os homens, a parte masculina gosta mais de ficar no banquinho. E aí tem um charme em várias coisas, como, por exemplo, a bancada translúcida, a iluminação de LED. E eu tenho toda a estrutura do espaço gourmet aqui em cima para ficar mais confortável na realidade. Acho que essa área aqui é a que o marido mais prefere dentro desse apartamento, hein? É, o cliente fez um pedido bastante específico que ele queria uma adega bem bonita, com bastante espaço. Então, eu utilizei a madeira de demolição. E é um espaço interessante porque a adega, ela fica aclimatizada, ela fica realmente em um lado desse que a gente pode chamar um bar. E aí a gente consegue ter outras bebidas além do vinho. E já aqui nesse próprio ambiente, temos o hall de entrada com mais duas peças de arte que são muito lindas também. E elas complementam porque elas trazem essa rusticidade da madeira juntamente com o desenho do piso. Dani, muito obrigada. Adorei conhecer esse projeto incrível, lindo, elegante, com dimensões que eu nem sabia que existia aqui em Vitória para um apartamento tão grande assim. É, realmente foi, como eu disse, um privilégio poder ter feito esse projeto e obrigada a você. E aí E aí E aí E aí E aí